O negrito Quem é você, meu negrinho? Por que tem quem aqui? Não pode comer minha câmera, não É, vem cá É Que minha coisa grande Coisa gorda Ai, você É o meu filho Minha coisa mais rica É você É O que você tem? Hã? O que que foi? E aí Ah O negrito É O negrito O negrito O que você quer O negrito Você tá loucão? Você tá loucão? Tá loucão? Tchau 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 Tchau